Olá caros alunos, iniciemos mais uma aula de história. Na aula anterior nós falávamos sobre a Revolução Farroupilha. Nós iniciamos hoje uma nova revolta chamada Cabanagem. A Cabanagem vai acontecer no Grão-Pará. O Grão-Pará é uma província que compreendia os atuais estados do Amazonas e Pará e tinha como uma de suas características a presença, além da elite branca, de uma imensa população indígena, escravos, africanos e uma população livre e pobre que sofria com as péssimas condições de vida. Os paraenses eram muito pobres, viviam da pesca, da exploração de madeira, castanha do Pará, cacau, baunilha e ervas medicinais, trabalhavam no regime de escravidão ou por baixíssimos salários e moravam em cabanas erguidas sobre estacas às margens dos rios. Por isso eles eram chamados de cabanos, exatamente pela característica de suas habitações. A elite paraense nutria um forte sentimento autonomista e se ressentia com o fato de que a presidência da província era exercida por homens nascidos em outras partes do Brasil, indicados pelo governo central, sediado no Rio de Janeiro. Dessa conjunção de fatores, vai surgir a revolta conhecida como Cabanagem, que vai acontecer no início de janeiro de 1835. Os problemas vão começar um pouco antes, em 1833, quando o cônego Batista Campos passou a pregar no púlpito contra o presidente da província, Bernardo Lobo de Souza, incitando a população pobre a revoltar-se. Então a gente viu, lá na Farroupilho foi a mesma coisa, a gente sabe que a população, de uma forma geral, vai ser um pouco induzida à revolta nesse momento. Os cabanos queriam terras para plantar e o fim da escravidão. Já os fazendeiros queriam escolher o presidente da província, que na época, como eu disse, era imposto pelo governo central. Então, ricos e pobres do Grão-Pará vão ocupar Belém, a capital da província, e vão colocar no poder o fazendeiro Félix Clemente Mauscher. A partir desse momento, vai ficar clara a diferença entre as pretensões da elite e dos setores populares, como eu disse. Cada um tinha um interesse diferente. Mauscher vai comunicar ao governo do Rio de Janeiro que estava disposto a pôr fim à revolta, desde que fosse nomeado um presidente paraense para a província. Já a população, para eles não era suficiente isso. Eles lutavam pela melhoria das condições de vida, e sabiam que isso não seria atendido simplesmente entregando a presidência para um paraense. Então, eles vão se recusar a depor as armas, conforme ordenaram Mauscher. Ele queria isso, né? Então, a revolta vai continuar. Em fevereiro, Francisco Vinagre vai depor Mauscher e vai assumir o seu lugar. Mas a sua posição não era diferente do seu antecessor. Ele vai aceitar, inclusive, entregar o governo ao novo presidente nomeado pelo Rio de Janeiro, o Marechal Manuel Jorge Rodrigues. E a pressão popular, contudo, não vai diminuir, não. Eles vão contar com a adesão de Eduardo Angelim, que era um jovem de apenas 21 anos, que em agosto de 1835 vai conquistar pelas armas a presidência da província. Tropas mandadas do Rio de Janeiro sitiaram Belém, impedindo a entrada de mantimentos. Por quê? Porque o governo central não vai aceitar a República dos Cabanos. Então, eles vão enviar para o Grão-Pará uma poderosa força militar, apoiada por navios e mercenários estrangeiros. Os Cabanos, eles ainda vão resistir até 1840, mas não vão conseguir impedir a tomada de Belém pelas forças imperiais, que eram, inclusive, mais numerosas, mais bem armadas. A repressão à Cabanagem foi brutal. Estima-se que as forças do governo mataram cerca de 40% da população do Grão-Pará. Centenas de prisioneiros foram mortos. Angelim e Vinagre, inclusive, foram capturados e deportados para Fernando de Noronha, onde permaneceram presos por 10 anos. Então, gente, basicamente é isso, a Revolta da Cabanagem. Existem várias outras coisas, mas aqui a gente fez simplesmente um resumo, só para poder a gente entender mais um movimento que aconteceu no período regencial, que, inclusive, envolvia setores diversos da sociedade. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto